Olá, eu sou o Makorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal makorati.net. Nesta semana nós vamos iniciar a apresentação do controle Collection View do NetMaui e dos seus recursos. A utilização de listas em aplicações mobile é um dos recursos mais utilizados para criar uma interface com o usuário. E no NetMaui existem dois controles que nós podemos usar para gerenciar coleções, que são os controles Collection View e o controle List View. Nesta semana eu vou apresentar o controle Collection View. Então nós vamos iniciar apresentando as principais diferenças entre o Collection View e o List View. O List View exibe os seus itens em uma lista vertical ou horizontal. Já o Collection View é um controle mais flexível, que pode exibir seus itens em qualquer layout, incluindo uma lista, uma grade ou um painel. O List View suporta apenas a seleção única. Já o controle Collection View suporta seleção única e seleção múltipla. O List View está vinculado a uma coleção de dados, enquanto que o Collection View pode ser vinculado a uma coleção de dados ou pode usar um modelo de dados personalizado. O Collection View fornece mais propriedades e eventos para personalizar a sua aparência e comportamento, o que o torna mais personalizável e flexível do que o List View. E o Collection View usa a virtualização por padrão e assim apenas os itens que estão visíveis na tela são carregados na memória. Isso pode melhorar o desempenho quando você tem uma lista muito grande para exibir. O List View não usa a virtualização por padrão e assim todos os itens da lista são carregados na memória, mesmo que apenas alguns dos itens estejam visíveis na tela. Então de forma geral, o Collection View é um controle mais flexível e poderoso do que o List View. No entanto, o List View é mais fácil de usar e pode ser uma boa alternativa quando você quer tratar com listas bem simples. Então agora nós vamos iniciar com o Collection View, mostrando como este controle trabalha com dados. O Collection View possui duas propriedades que definem como os dados vão ser exibidos e como será a aparência de exibição desses dados. Eu tenho a propriedade Item Source, que é do tipo Innumerable e especifica a coleção de itens que vão ser exibidos. E o valor padrão é nulo. A outra propriedade é a propriedade Item Template, que é do tipo Data Template, que especifica o modelo a ser aplicado a cada item na coleção de itens a ser exibidos. Assim, uma Collection View é preenchida com dados definindo a sua propriedade Item Source e usa a propriedade Item Template definindo um Data Template para especificar como os dados serão exibidos, como será o layout de exibição dos dados. Então eu vou mostrar a seguir o código bem simples que vai ilustrar a utilização da propriedade Item Source. Aqui eu estou usando apenas códigos AMO e estou inicializando aqui a propriedade Item Source com um Array, onde o tipo é todos do tipo String. Então eu tenho aqui a propriedade Item Source vinculando a ela uma Array de Strings. Então observe que aqui eu tenho o elemento XArray definindo que é um Array e esse elemento requer um atributo Type, que vai indicar o tipo dos itens do Array, que vai ser String. Então por padrão, a Collection View vai exibir os itens em uma lista vertical, conforme eu estou mostrando aqui nessa imagem. Então para ver isso na prática, eu vou abrir o projeto no Visual Studio que eu criei usando o template padrão do NetMaui, que eu chamei de Maui Collection View. Então aqui na Main Page eu tenho o código que foi gerado por padrão. Eu vou remover todo esse código e vou usar uma Collection View aqui, definindo um Array de Strings com os nomes de alguns times de futebol. Então agora eu vou definir aqui no app XAML que a minha página principal vai ser a Main Page, só para mim poder exibir os dados nessa Collection View. Vou selecionar aqui o emulador Android padrão, antes de eu executar, eu não posso esquecer que eu tenho que vir aqui, eu tenho um código aqui que estava sendo usado, que eu não vou usar mais. Eu removi os buttons, removi todo o código XAML do Main Page, só vou ter inicialização do componente. Então agora eu vou trazer aqui o emulador, vou executar e nós vamos ver aqui a renderização desse código da Collection View mostrando basicamente aqui o item source, que vai exibir aqui esse Array de Strings aqui no emulador. Então ele está renderizando, olha aqui. Então por padrão o Collection View exibe os itens em uma lista vertical, como está sendo mostrado aqui no meu emulador, renderizado aqui esse Collection View. Então esse é um exemplo muito simples, né? Então eu vou parar aqui o meu projeto e agora eu vou continuar. Vou mostrar agora um exemplo fazendo o data binding, associando a propriedade item source a uma coleção innumerable. E vou definir a aparência de cada item na Collection View configurando a propriedade item template para um data template. Para isso eu vou realizar as seguintes tarefas. Eu vou criar esse mesmo projeto, uma pasta MVVM. Vou criar três pastas onde eu vou criar o model, a view e a view model, que eu vou chamar de produto, produto view e produto view model. Aí eu vou fazer a vinculação da view model com a Collection View usando a propriedade item source. E depois eu vou configurar o item template definindo um data template, onde eu vou estabelecer o layout de exibição dos itens da minha Collection View. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto. Vou fechar tudo aqui, que eu não vou precisar mais disso. Então eu vou aqui selecionar MAUI Collection. Eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de MVVM. Dentro dessa pasta, eu vou criar a pasta Views. Vou criar a pasta View Models. E vou criar a pasta Models. Estou fazendo isso para organizar melhor o código aqui no nosso projeto. Então a seguir, eu vou criar aqui na pasta Views a minha View. Eu vou selecionar aqui Project, add a new item. Selecionar aqui o NetMaui. NetMaui Content Page XAML. Eu vou chamar essa view de produto view. A seguir, eu vou definir aqui na ViewModel uma classe que eu vou chamar de produto view model. E aqui em model, eu vou definir o meu model. Selecionar aqui Project e definir aqui uma classe que eu vou chamar de produto. Então, iniciando aqui com produto, eu vou definir essa classe como pública. E aqui a minha classe que representa um produto, eu vou definir aqui cinco propriedades. O nome, o preço, a imagem, o estoque e uma propriedade em oferta para indicar que o produto está em oferta. Então aqui, eu tenho a definição do meu model. Então a seguir, eu vou definir a minha view model, que eu chamei de produto view model. Aqui, eu vou definir ela como pública. E aqui, olha, eu vou fazer assim. Eu vou definir no construtor dessa classe, produto view model, a chamada de um método criar produtos. A seguir, eu vou gerar esse método local criar produtos. E aqui, eu vou gerar os produtos que eu vou exibir na minha collection view. Eu não vou trabalhar com uma base de dados para simplificar o código aqui. Só que antes de eu definir o código aqui, eu vou definir aqui uma propriedade. Eu preciso definir uma propriedade pública na minha view model para fazer a vinculação com a view. Então, eu vou criar aqui uma propriedade que eu vou chamar de produtos, que é uma coleção observable collection de produto. Então aqui, por que eu estou usando essa coleção observable collection? Essa classe observable collection, ela é muito utilizada no NetMaui, porque ela permite que as alterações na coleção sejam comunicadas automaticamente para a interface gráfica. Atualizando assim a exibição dos elementos na tela. Então, eu defini uma propriedade que eu chamei de produtos, que vai aqui me retornar aqui uma coleção de produto. Então, essa coleção eu vou gerar aqui nesse método criar produtos, que vai ser invocado no construtor da minha view model. Então, aqui, olha, eu vou criar uma instância de observable collection de produto e aqui dentro eu vou definir os produtos que eu vou querer exibir. Então, para fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou utilizar aqui como exemplo um produto que vai ser nome de mangás. Então, eu tenho o nome, o preço, a imagem, a propriedade em oferta, como sendo verdadeira, significa que esse produto vai estar em oferta e o estoque. Então, como vai ser uma lista grande, eu vou copiar e colar aqui essa lista de produtos. Então, está aqui a minha lista de produtos, eu acho que eu esqueci aqui de fechar. Então, agora eu tenho uma lista de produtos, estou tratando isso em memória, que é uma coleção observable collection, que é uma coleção de produto. Onde eu vou ter o nome, o preço, a imagem, a propriedade em oferta. Quando eu estiver em false, significa que o produto não está em oferta. Quando eu estiver em true, o produto vai estar em oferta. Então, eu tenho aqui, acho que uns 11 ou 12 produtos. Então, é isso que eu vou exibir na minha collection view. Então, agora eu tenho que fazer os seguintes ajustes aqui. Na minha produto view aqui, eu tenho que fazer a vinculação do binding context com a minha produto view model, para vincular a view com a view model. Então, eu tenho que criar uma referência aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é definir aqui no app XAML, app XAML aqui, que a minha página principal agora é a produto view, que eu quero exibir a minha view produto view, que é essa view aqui. Então, agora aqui, eu posso definir o código usando a collection view. Então, eu vou remover todo esse código aqui e vou iniciar definindo o código para a minha collection view. Olha, definir aqui o item source, fazendo o binding com produtos. Produtos, olha, é a minha propriedade pública da minha produto view model. E agora, olha, se eu não definir aqui um layout, né? Usando o data template e o item template, ó. Eu vou executar para a gente ver como que vai ficar o resultado, só fazendo a vinculação, ó, sem definir o item template. Vou executar e você vai ver que se eu não definir o item template aqui, ó, eu não vou ter um layout com exibição dos detalhes dos produtos, né? Por exemplo, com o nome, o preço, a imagem. Eu só vou estar exibindo aqui o nome da coleção com a qual eu estou fazendo a vinculação aqui, ó. Então, olha só o que vai ser exibido aqui, ó, tá vendo, ó. Para cada produto, ele está exibindo aqui, ó, o myo collection e model os produtos, né? Então, a seguir eu vou fazer a definição do layout para definir a aparência e a exibição dos produtos. Então, olha, eu vou até trazer isso para cá para a gente acompanhar isso aqui no emulador, ó. Então, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui um collection view item template e eu vou iniciar definindo um data template. Eu vou trabalhar com um grid aqui, ó, novamente um grid. Então, nesse grid, eu vou ter aqui três colunas e duas linhas. Então, para dar uma aparência melhor, eu vou usar um frame aqui com algumas propriedades. Dentro desse grid aqui, ó, que vai ter essa aparência aqui, ó. Aqui, se você quiser ajustar a margem aqui, fica à vontade. Eu vou usar essas configurações aqui. Então, eu já estou definindo o frame para exibir cada um dos produtos, né? Agora, eu vou exibir uma imagem aqui dentro do frame. Então, eu vou usar uma view image. Vou vir aqui, ó, e definir uma view image, fazendo a vinculação com as imagens. As imagens não estão sendo exibidas aqui, ó, porque eu ainda não copiei as imagens que eu vou utilizar. Então, eu vou ter que parar esse projeto. Eu vou vir aqui, ó, eu vou pará-lo. Vou vir aqui na pasta resources, na pasta images. Images, e vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito, vou dar add existing item. Vou aqui, ó, eu tenho uma pasta imagens, mangas. Aqui, eu vou exibir essas imagens aqui. Então, eu vou copiar e colar todas essas imagens aqui, ó. Clicar em add. Então, está aqui as imagens, ó. Então, ó, eu tenho as imagens agora incluídas na pasta images. Então, eu posso executar novamente aqui o meu projeto. Vou trazer o emulador para cá. Vou trazer aqui, ó, a janela do Visual Studio para cá. Vamos ver agora a renderização. Ele vai exibir a imagem aqui dentro do meu item template, onde eu estou definindo o data template. Está renderizando, olha. Olha aqui a imagem, ó, vendo? Então, você pode disponibilizar, assim, qualquer layout. Eu estou usando aqui esse layout aqui, ó. Tenho as minhas imagens, né? Então, agora eu vou aproveitar e vou exibir agora o nome. Está aparecendo aqui, está vendo? O nome e embaixo aqui o preço. Pronto. Então, observe, então, que o meu data template, ele está sendo definido com um grid. Aqui dentro tem um frame que me dá essa borda aqui, ó, light gray. E aí eu tenho a imagem. Observe que a imagem, ele está ocupando duas linhas. Ele está dando o row span igual a 2. E duas colunas também. E o nome, ó, está sendo exibido na coluna 2, com uma cor azul. Estou fazendo a vinculação com o nome. E o preço, eu estou formatando ele aqui, ó. Usando o string format, colocando um R aqui para indicar que a moeda é real. Então, está aqui, ó, a minha collection view exibindo, ó, os meus produtos. Usando aqui a propriedade item sources para indicar a minha coleção de produtos. E o meu item template, onde eu configurei um data template usando esses controles. Grid, frame, image e label. Então, observe que o código aqui da minha view, ele está ficando um pouco extenso, né? Mesmo para um layout bem simples como esse aqui, ó. Então, ó, a minha collection view, ela tem um scroll automático, perceba, ó. Mas eu posso melhorar mais ainda esse código aqui, ó. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou usar o recurso do resource dictionary. O que eu vou fazer? Eu vou criar um resource dictionary, que eu vou chamar de collection view dictionary, na pasta resources style. Então, eu vou fazer aquele procedimento que eu tenho que fazer quando eu crio um resource dictionary. Excluir o arquivo code behind e a referência é a classe, né? Incluir o código para ativar a compilação. E aí, depois, eu vou mover o código que foi definido na view relativo ao data template aqui para o meu resource dictionary. Depois, eu vou incluir esse resource dictionary lá no arquivo app Xamon. E vou ajustar o código da view, produto view, definindo a propriedade item template. Então, vamos lá. Retornar aqui o meu projeto, eu vou expandir aqui e vou parar, né? Deixa eu fechar aqui todas essas janelas. Cruzar o tab, vou salvar tudo que eu fiz, né? Retornando aqui o nosso projeto, ó. Dentro da pasta resources, dentro da pasta style, eu vou criar um resource dictionary. Selecionar a opção add new item. Vim aqui, ó, NetMaui. NetMaui resource dictionary. Eu vou chamar esse dicionário de collection view dictionary. Então, ó, ele cria o arquivo code behind, ó, Xamon.cs. Eu vou excluir esse arquivo. Vou excluir a referência, né? A classe, que eu não tenho mais. E vou incluir aqui, ó, copiando aqui desse resource dictionary que já estava pronto, o código para me ativar a compilação aqui, nesse arquivo. Pronto. Agora, olha, eu posso vir aqui na minha pasta MVVM, na minha pasta produto view, eu vou copiar esse data template que eu configurei aqui, ó. Vou recortar ele daqui, ó, removi ele daqui e vou colá-lo aqui, ó. Então, eu estou criando aqui, ó, um data template. Observe que se eu apenas copiar e colar, eu tenho um alerta aqui indicando que todos os objetos adicionados aqui, como um e-dictionary, tem que ter uma chave para identificar. Então, eu vou definir essa chave para me poder identificar esse data template aqui no meu resource dictionary. Então, eu vou fazer assim, ó, vou vir aqui, x2.key, vou dar um nome aqui que eu vou chamar de produtos style. Pronto. Com isso, olha, eu criei um resource dictionary, onde eu estou definindo aqui um estilo, onde eu estou usando um data template, que eu vou aplicar num item template. Então, eu não posso esquecer de vir aqui, ó, no meu arquivo app examen, eu incluí esse dicionário aqui, ó. Então, eu copiei e colei ali e vou definir o nome que eu usei aqui, ó, em resource dictionary, collection view dictionary. Então, ó, collection view dictionary, em resources style. Muito bem, então agora eu posso retornar para a minha view e aqui vou definir o código, né, que eu vou usar para fazer a vinculação. Então, aqui, olha, eu vou remover esse collection view item template e vou definir aqui, ó, item template igual. Aqui eu estou usando um recurso estático, né, então eu vou usar o static resource, que vai ser o nome da chave que eu dei para o resource dictionary ali, que é produtos style. Então, ó, lembrando que aqui em collection view dictionary eu defini aqui, ó, meu data template com esse nome. Foi por isso que aqui, ó, eu estou definindo o item template, static resource, porque é um resource dictionary com o nome que eu defini. Então, agora, olha, se eu executar, trazer meu emulador aqui, ó, nós vamos ver qual vai ser o resultado. Observe como ficou o código da minha view, ó, produto view. Muito mais enxuto, né, porque eu movi o data template para o meu resource dictionary. Está aqui a renderização, olha, e olha aqui, ó, eu tenho a mesma renderização, ó, só que agora olha como ficou o código da minha collection view. Item source, binding produtos, e item template, static resource, produto style, que foi definido aqui, ó, nesse resource dictionary. Muito bem, eu vou parar aqui e agora eu vou apresentar um outro recurso, que é o data template selector. Então, um data template selector, ele pode ser usado para mim escolher um data template em tempo de execução com base no valor de uma propriedade vinculada a dados. Então, isso permite que vários modelos de dados sejam aplicados ao mesmo tipo de objeto para escolher a sua aparência em tempo de execução. Então, aqui no nosso exemplo, o que nós vamos fazer? Eu vou usar esse recurso para exibir um layout diferente para os produtos que estão em oferta. Então, se você lembrar aqui no nosso, no model, aqui, ó, na pasta MVVM, eu tenho aqui, ó, na definição de produto, uma propriedade que especifica se ele está em oferta ou não, sendo true ou false. Então, o que eu vou fazer? Os produtos que estão em oferta, eu vou exibir um layout diferente. E para fazer isso, eu vou usar o data template selector. Então, esse data template selector, ele é implementado tendo uma classe que é herdada do data template selector. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um seletor que eu vou chamar produto data template selector, que vai herdar de data template selector. Aí, eu vou ter que sobrescrever o método onSelectTemplate para retornar um data template específico. Então, eu vou definir dois data templates. O data template que vai ser aplicado aos produtos que não estão em oferta, que já foi definido, que eu acabei de mostrar. E agora, eu vou definir um outro data template, com um outro layout para exibir os produtos que estão em oferta. Então, eu vou retornar aqui para o nosso projeto. Fechar todas as guias aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, no meu projeto, uma pasta project. Selecionar aqui project, new folder. Vou chamar aqui, ó, selector. Selectors. E aqui dentro, eu vou criar uma classe que eu vou chamar produto data template selector. Essa classe, ela vai ter que herdar de data template selector. E aqui, ó, eu já vou mandar ele implementar a classe abstrata, ó. Note que ele sobrescreve o método onSelectTemplate. E aqui, ó, eu vou definir os data templates que eu vou utilizar. Então, o primeiro que eu vou definir aqui é o data template que eu já estou usando, né? Então, olha, o código para fazer isso é esse aqui, ó. Então, ó, eu estou definindo aqui, ó, produto como sendo um item do tipo produto, que é o meu produto, né? Vou incluir uma referência aqui, a pasta models. E aqui, ó, quando a propriedade em oferta for falsa, tem um note aqui, eu localizo aqui, ó, o estilo produtos style que foi definiu, armazeno nessa variável, ó, e retorno esse meu data template, produtos style. Então, é esse que vai ser aplicado. Caso contrário, eu retorno um data template aqui. Então, isso eu faria se eu tivesse apenas a situação onde eu quero exibir o mesmo layout para todos os produtos. No nosso caso, eu vou agora definir a segunda parte aqui, né? Então, aqui eu vou ter um else e aqui eu não vou precisar mais retornar isso aqui. Então, aqui eu tenho duas opções. Se em oferta for falso, eu vou exibir o data template produtos style. Se for verdadeiro, eu vou exibir o data template em oferta style, que eu ainda não criei. Eu vou criar esse data template. Então, agora é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou criar aqui um data template. Então, vamos lá. Vou aqui em resources, collection view dictionary. Eu tenho esse data template, ó. E agora aqui, ó, eu vou copiar e colar um outro data template, que é baseado nesse, com algumas alterações, né? Então, tá aqui, ó. Então, aqui eu defini uma outra chave, né, ó. Eu tenho um grid aqui, ó, com hide request. Eu tô definindo aqui, ó, uma string oferta. Eu tô tratando com uma outra cor aqui, ó. E aqui eu tô definindo um frame com uma cor de fundo light coral. Então, com isso, ó, eu tenho esses dois data templates. Esses data templates, eles vão ser controlados aqui, ó, pelo meu selector, ó. Produto data template. Então, pra fazer isso, eu tenho que vir aqui, ó, na minha view, produto view. Eu vou ter que definir aqui, primeiro, um namespace pra minha pasta aqui, selectors, né? Então, definindo aqui, ó, o namespace que eu chamei data templates. O nome do meu projeto, a pasta selectors. E a seguir, eu vou definir aqui um content resource. Vou usar o namespace data template. Dois pontos, ó, produto data template selector. E vou definir uma chave pra mim poder identificar. Que eu vou chamar de produto template. Pronto. Agora aqui, ó, só falta eu alterar aqui em item template. Ao invés de eu ficar vinculado a um único estilo, eu agora vou vincular ao produto template. Que é o meu selector. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, usando a lógica aqui, ó, com base na propriedade em oferta. Se ela for false, vai aplicar esse template. Se ela for verdadeira, vai aplicar o template em oferta style. Que foi definido aqui, ó, com esse layout. Então, eu tenho dois layouts que vão ser aplicados e selecionados em tempo de execução. Então, eu vou executar. Vou trazer o emulador aqui. E nós vamos ver o resultado aqui da utilização desse recurso. Olha, tá renderizando. E olha aqui, ó. Então, os produtos que estão em oferta, olha. Eles estão sendo aqui destacados, ó, com um layout diferente. Tá vendo, ó? Então, ó, a propriedade em oferta aqui é falsa. Se é falsa, se é true, ó. Ele define aqui, ó, um frame com uma outra cor de fundo. Um tamanho maior envolvendo aqui a imagem. A palavra oferta. Esse também. E esse também. Então, é assim que funciona esse recurso. E era isso que eu queria mostrar essa semana. Na próxima semana, nós continuamos com o Collection View. Até a próxima semana, se Deus quiser.